Mais um react de porrada Irish Dragon vs Gente Limen Jeff Olha lá que porra Essa, você que dá na capa parece que um cara é mendigão Arrasta Nunca julgo livro pela capa, as aparências enganam Vamos ver o pautor Lembrando que o canal está aqui, o vídeo inteiro Ah, não gosto de ver seu comentário Vaza, irmão Não gosto de ver você reagir no vaso, irmão O link está aqui para você assistir o vídeo Em paz, você é a minha narração Tá ligado? Você é a minha react Ah, rapaz, solta essa porra Lemãozão, vai Lemãozão, cabeça de abacaxi Cabeça de abacaxi Deixa o pautorá Aí, ó, parece mendigão A foto da Thumbnail Vamos ver essa pancadaria Olhando daqui parece mendigão Parece mendigão Olhando daqui Parece mendigão Deixa o pautorá Olha a mãozinha rápido, pelo visto Plantou a mãozinha Plantou a mão, mano Entrou O cara, o Belão Cabelão O Belão Cabelão, pra quem não conhece O da minha época, não lembra do comercial Pausa essa porra Por que não conhece o comercial da minha época Pelão Cabelão Procura aí no YouTube, no Google Então, esse aqui é o Pelão Cabelão É o comercial da minha época Falando Pelão Cabelão, que tem outro Vai, deixa o pautorá Ih, pegou Os dois é bom Os dois é bom Tomou um soco no ombro Girou, caralho Acho que vai ter a nocaute aqui, mano Ah, os caras batem forte Mas vai ter Vai ter a nocaute aqui, quer ver? Esse limãozinho tá insistindo na barriga Dá um gancho, dá um solyuk Dá um solyuk nele, Pelão Cabelão Ih, quase Pelão Cabelão Pelão Cabelão, quase O limãozinho tá insistindo na sua barriga, mano Dá um solyuk nele Só que a bota no limão Pelão Cabelão Quase, não ia, mano Grudou, grudou Levou pro cantinho Levou pro cantinho Abraçou Vai, vai, vai no abraço Vai no carinho, irmão Vai Vamos lá, vai lá Pelão Cabelão e Mostarda Pelão Cabelão e Mostarda Achei o pedido pra ele Mostardão Mostardinha Mostardinha e Pelão Cabelão Ô, louco Arrebentou a costela do Ô, louco Mostardinha Só que a bota, mano Não pode só que a bota Não pode só que a mão Tá, tá, tá Olha essa pacarinha aqui, hein, mano É, ó, dá pra euclear Tá cansando aí Se é, tá cansando Tá cansando, tá cansando Mostardinha Uns três aí em sequência na boca. Será que não vai ter nocaute, mano? Só socão, mano. Vai acabar, vai acabar. Acabou, acabou. Ih, mais um round. Esse cara tá tudo morto, irmão. Eu acho que até agora o pelão cabelão tá melhor, mano. Acho que pelo menos no segundo round eu já tive a impressão que ele foi melhor. Aí, ó. Tá plantando a mão. Ixi, já era. Matou. Matou, matou. Você para que eu vou matar. Você para que eu vou matar! Falei? Quase mata. Não é pra bater na nuca, não. Sorre o meu ovo. Sorre. Meu ovo que sorre. Ele sorre. Ah, já era. Já era a mostarda. Já era a mostarda. Até a boca dele tá sendo a mostarda já. Ó, tá pronta. Ó, tá bala, mano. Vai desistir? Desistiu? Desistiu. Não aguenta mais. A mostarda foi espremida. A mostarda foi espremida! Belão, cabelão, mendigão aí. Ah, eu vou deixar porque eu não entendo nenhum português direito. Eu sei falar, eu vou entender o que eu sei. Wack, wack, wack. Free Beef is a beautiful organization. Shout out to my lovely fiance, Kayla. My son, Atreyu, and my daughter, R.E.L. I love y'all. See y'all in a little bit. I love you. Só eat what you say. Tchau, tchau, tchau.